Olá a todos, nesse vídeo, algumas questões importantíssimas sobre negação de um condicional. A primeira, Banca Quadrics, porém do Amapá 2022, julgue o item. A negação de se amanhã for domingo, então vai ter churrasco, e amanhã será domingo e não haverá churrasco. Certo ou errado? Bem, vamos lembrar como é que se faz a negação do C, então. Você mantém a primeira parte e, 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 nega a segunda. Vira conjunção, não é isso? Esse E, inclusive, é adversativo. Amanhã será domingo, porém, mas, todavia, entretanto, não haverá churrasco. Certo ou errado? Certo. Você mantém a primeira parte. Amanhã será domingo. Claro que adaptações do verbo podem ser feitas para uma melhor redação da negação, ok? Mas, ok. Beleza? Quando eu falo que você pode adaptar aqui, você vai adaptar o verbo, mas não vai botar o não, né? Amanhã não será domingo. Você não vai negar a primeira parte, né? Você vai manter a primeira parte. A segunda parte, vai ter churrasco, você vai negar. Não vai ter churrasco. Não haverá churrasco. Ele trocou o verbo ter pelo haver, sem nenhum problema, tá? Nenhum problema. O mais importante aqui é o conectivo. Saiu o C, então, entrou quem? O E. Certo ou errado? Certíssimo. Beleza? Vamos ver mais uma. Banca Ibad, 2021. Considere a seguinte frase. Se Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, então poderá viajar. Condicional. Se então. Primeira parte, Rafael consegue terminar o projeto a tempo. Segunda parte, Rafael poderá viajar. Viajará, viajará, viajou. Tempo verbal, pouco importa. Ele pede a negação. Olha o comando da questão. A negação lógica para a frase. Negação do condicional se penta o quê? Você mantém a primeira parte e... Conectivo E. Nega a segunda. Como é que fica? Mantém a primeira parte e nega a segunda. Manda ver aí pra mim. Mantém a primeira parte e nega a segunda. O C então rala. O C então não vai permanecer. O conectivo vai ser trocado pelo E. O C então rala e entra no E no lugar dele. Então não pode ser a letra A, não pode ser a letra D. Porque ele manteve o C então. A primeira parte tem que ser mantida. A primeira parte tem que ser mantida. Rafael consegue terminar o projeto. Show. O conectivo tem que ser o E. Está aqui, ó. E. A segunda parte poderá viajar. Tem que ser negada. Não viaja. A letra E é a resposta. Show. Tranquilo. Deixa eu abrir um parênteses pra trazer uma questão envolvendo negação de nenhum A é B. Nenhum aluno está preparado para a prova. Nenhum A é B. Olha o comando da questão. Atenção é anunciado. Sabendo que é falsa a afirmação. Nenhum aluno está preparado para a prova. Então de acordo com a lógica, a afirmação obrigatoriamente o quê? Se ele me deu uma afirmação falsa e pede uma que seja obrigatoriamente verdadeira, então ele está querendo o quê? A negação. A negação de algo falso é algo o quê? Obrigatoriamente verdadeiro. Como é que você nega nenhum A é B? Nenhum botafoguense é sofredor. Pelo menos um botafoguense é sofredor. Existe botafoguense que seja sofredor? Algum botafoguense é sofredor? Beleza? Nenhum A é B. Pelo menos um A é B. Então, letra B de bola. Existe aluno, pelo menos um aluno, algum aluno, no mínimo um aluno, ao menos um aluno, sim, está preparado para a prova, tá? Você disse que nenhum está. Isso é falso. Por quê? Porque pelo menos um realmente está preparado. Tá bom? Existe um, no mínimo um, que está preparado para a prova. Mais uma. 2021. Prefeitura de vacaria, funda a TEC. A negação da proposição. Se João estuda em vacaria, então João não usa o transporte público da cidade. Se P, então Q, mantém a primeira parte e nega a segunda. Sai o C, então. C, então, sai. Então, aqui, ó, de cara. O C, então, sai. Elimina a letra A, elimina a B, elimina a C. O C, então, sai. No lugar vai entrar o E. O conectivo E. Mantém o primeiro e nega o segundo. Aqui ele usou o conectivo O, elimina. Só pode ser qual? Ele manteve a primeira parte. Conectivo E e negou a segunda. O uso do transporte público. Show? Beleza? A próxima é interessante. Banca FGV. Fundo Saúde. Nível superior. Consistere a sentença. Se todo o sapo é amarelo, então, alguma perereca é vermelha. A negação lógica dessa sentença é, insistindo aqui, chefão, ao comando da questão. Negação lógica. Beleza? Você tem o condicional, se P, então Q, a primeira parte você mantém, todo o sapo é amarelo. O C, então, rala no lugar entre o conectivo E. Só aqui já porta A, A, C e A, D. Conectivo é o E, não é o C, então. Conectivo é o E. E aí você tem que negar a segunda parte. A segunda parte é, alguma perereca é vermelha. Algum A é B. Existe, no mínimo, um A que seja B. Pelo menos um A é B. E aí? Nenhuma é B. A negação de pelo menos um é nenhum. Tá? Ao contrário. Se eu digo que no mínimo, que no mínimo uma perereca é vermelha e isso é falso, é porque não tem nenhuma. Nenhuma perereca é vermelha. Ok. E a negação de, no mínimo, uma, pelo menos uma, existe uma, alguma é vermelha. Eu digo, alguma é vermelha. Isso é falso. É falso, então, porque nenhuma é vermelha. Nenhuma é vermelha. Tá bom? Show de bola. Essa aqui é interessante. Banca Quadrics, advogado, 2021, nível superior. Assinado a alternativa correta. Há cinco, são cinco questões em uma aí. Só uma tá correta. Cuidado com as pegadinhas. Pause o vídeo. Tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos ver. A negação de, se é mineiro, então, nasceu em Minas Gerais. Se, P, então, Q. Mantém a primeira. Troca o C, então, pelo E. Nega a segunda. Ele manteve aqui o C, então. Negou a primeira parte. Inverteu. Tudo errado. Então, ela tá errada. A negação de todo A é B. Como é que é? Todo A é B. No mínimo um, pelo menos um, algum, existe um, A que não seja B. Pelo menos um psicólogo não é intelectual. Pão de queijo é gostoso. É uma proposição? Não, porque ela não pode ser julgada. Como verdadeira ou falsa. Por exemplo, eu não gosto de pão de queijo. Pra mim, é uma afirmação falsa. Alguém aqui gosta de pão de queijo? Alguém aqui gosta? Pelo menos um gosta? Olha aí, pelo menos um. O Odilei gosta? Então, o Odilei classificaria isso aqui como verdadeiro. Eu e mais alguns aqui da sala classificariam como falso. Então, como é algo subjetivo, que depende do gosto de cada um, não é proposição. Porque eu não tenho como julgá-la de maneira uniforme, né? Se é verdadeira ou falsa. A D é proposição? É. Ela é proposição, porque eu tenho como julgá-la. Brasília é a capital de Minas? Falso. Todo mundo que conheça dois dedinhos de geografia vai saber que é falso, ok? Não há como você aqui dizer que isso é verdade. Não é subjetivo. É uma afirmação objetiva. Não há interpretação. É certo ou errado. É verdadeiro ou falso. Tá bom? As contradições são também denominadas proposições verdadeiras? Não, né? Se são contradições, não podem ser verdadeiras. Tá bom? Faz sentido. Beleza? Maravilha. Essa questãozinha aqui é da banca Quadrix, 2021, agente fiscal. Show. Aqui ele dá um monte de informações desnecessárias. A pergunta é a negação da proposição. Se Cristiano falha, ele troca de time. É se Cristiano falha, ele não troca de time. Certo ou errado? Ele manteve o C, né? Manteve aqui o conectivo original. Tá errado, né? Cristiano falha e não troca de time. E não troca de time. Deram uma alfinetada aqui do Tino Ronaldo. Legal, né? Deram uma alfinetada nele. Beleza. Então, próximo vídeo. Mais questões pra vocês. Leão concursos em comparar. Leão concursos em comparar. Leão concursos em comparar. Leão concursos em comparar. Obrigado.